olá galera beleza quem tá falando é o sábio e o vídeo de hoje é uma colab com o vini 101 então quando eu terminar de ver esse vídeo já passa lá no vídeo dele e comenta hashtag pão com mortandela pra ele saber que você veio aqui pelo canal e o tema dessa colab é defnote como vocês estão vendo eu fiz o l e o vini fez o kira ou o light e a gama como vocês preferirem falar e aí começando o desenho eu comecei pelo olho que eu utilizei o h e o hb para fazer essa parte mais clara e na pupila eu usei o 6b o 4b e o 2b fazendo um degradê depois foi só passar o esfuminho por tudo nesse olho aí foi a mesma coisa foi a mesma coisa nos dois olhos foi só fazer isso o mais difícil mesmo foi a pupila que tinha que fazer o degradê aqui o vídeo não deu pra ver muito bem por causa do reflexo que o grafite dá então pareceu que ficou claro mas ficou bem escuro aí nas olheiras dele eu passei o 6b e o esfuminho e na pele foi só passar o hb em tudo só deixando em branco os pontos de luz pra me ajudar mas se eu quiser se eu poderia fazer em tudo mesmo e depois vim com a borracha apagando onde tinha luz só só além do meu nome quer dizer que tem um grande poder em suas mãos essa imagem só foi transmitida na região canta agora eu sei que kira mora no japão mas eu sou um dentro de mim eu sou um lugar da cidade mostrava nessa luciana e nesse caso eu vou desvendar todos irão ver e eu vai terminar na pele dele eu passei o papel higiênico porque se eu passasse o sininho não ia ficar bom ia ficar meio estranho com algumas partes branca não ia preencher bem na sombra foi só utilizar o lápis passando por cima do hb mesmo que como é um atúncio no tom escuro vai sobrepor não é que nem o colorido depois foi só passar o papel higiênico e vim com a borracha pra mim acertar mais os pontos de luz no pescoço foi a mesma coisa que a pele foi só vim com o hb e depois o 2b na sombra e tem muita gente que se pergunta em que hora eu devo usar o papel higiênico e que hora eu devo usar o esfuminho bom o papel higiênico ele só deve ser usado nas partes grandes como a pele o cabelo dele e até um pouco da roupa nessas áreas que é grande você pode usar o papel higiênico e o esfuminho é utilizado nas partes pequenas como o olho dele e outras partes nesse desenho eu deixei só no olho e na olheira mas se for um desenho mais complexo vai utilizar em muito mais partes aí na roupa eu utilizei o h e depois eu vim com o hb em algumas partes para deixar uma sombra mais escura pra dar um aspecto mais de textura mas no cabelo eu usei o 6b e o 4b o 6b nas partes mais escuras e o 4b nas partes que são mais chegada pra luz pra puxar tipo um degradê e foi só isso no cabelo foi uma parte bem fácil depois que eu fiz tudo isso eu só passei o papel higiênico e vim com a borracha pra definir melhor os pontos de luz o maior detente bem então cheira a miss resistência é só escrever o nome da pessoa no caderno que ela morre se eu juntar os fatos não não pode ser nunca errei na minha vida esse erro pode causar minha morte 1 e e e e e e e e e Depois que eu morrer, outros detetives virão É de minuto, esteja na esgatio nos vídeos, é de minuto E você vai por meu nome, não dê minuto Diz que eu sou mulher, mas eu sempre soube Já deixou de mim, já não é de hoje Então galera, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like, se inscreve no canal Não esquece de passar no vídeo do Vini e comentar a hashtag Pão com mortandela, para ele saber que vocês vieram aqui pelo canal Lembrando, vídeo toda sexta, às meio dia e às vezes na segunda Sempre ao meio dia Outra coisa que eu queria estar falando é obrigado aos 100 inscritos A gente conseguiu bater essa meta bem rápido Eu achava que ia demorar muito mais Mas velocidade não importa Mas eu quero agradecer a todos vocês que veem os vídeos Deixa like, comenta Obrigado Obrigado a todos vocês Mas falou Tchau Tchau Tchau